Vou colocar Vou mostrar aqui Vou colocar tudo aqui em cima da mesa Para vocês verem O que vamos estar montando aqui Já vou adiantar Vai ser triton 620 rms Então vem comigo Não se esqueça, se inscreva no nosso canal Ative as notificações Para não perder nenhum vídeo Demorou então? Bora Aí rapaziada, montando já está aqui dentro da loja Vamos estar fazendo toda a instalação O cliente já tinha Um som antes Vendeu todo o som Vai montar a kit aí, tudo zero Vamos estar retirando toda essa fiação Bateria 180 amperes Da Moura Bora estar colocando ela E futuramente A gente vai estar colocando mais baterias aqui Por enquanto vai ser só essa Aqui rapaziada Painel de módulo ele já tem A gente vai estar aproveitando apenas aqui O painel de módulo Aparelho aqui Rapaziada Multimídiazão Piner Daquele top Vou mostrar para vocês aqui A caixa agora Rapaziada Kitzão aqui Caixa ficou muito top Vamos estar fazendo aí um projetinho aí Diferente Daquele modelo Então Vou mostrar para vocês aqui A caixa E os produtos aqui Demorou? Lembrando Vamos estar montando aqui Com todo o equipamento aqui Stetson Então Vocês já dão uma ligada aí Que eu já vou mostrar para vocês Então Vai ser os 4 TR620 De 4 ohms Já vou mostrar para vocês Estamos aqui na fase da pintura Fizemos aqui Um túnel Para ficar naquele modelo top Vamos colocar também Um kit strobo Aqui na parte de cima E um kit strobo Aqui na parte de baixo Para ficar daquele jeitão Rapaziada As peças estão todas aqui Então eu vou colocar aqui na mesa E eu vou mostrar para vocês O que vai ser Demorou? Galera Então vamos começar aqui Apresentando os produtos Primeiramente aqui Stetson 5000 Esse modelo aqui É aquela Vulcan Modelinho novo aí Da Stetson Ficou bem bacana mesmo Então Está aqui Módulos em 0 aí Passando aqui HL800X4 Modelinho novo também Desse modelo Para combinar Com a Vulcan 5000 Modelinho novo também Da Stetson HL800.4 Módulozinho aí Muito top Já ouvi falar dele Ó Tá top demais Processador expert PX2 Esse daqui rapaziada Ó PX2 conecta Esse Tem um aplicativo dele Que você pode conectar Pelo bluetooth Então Bacana aí Bacana aí Demais Aqui ó Voltímetro Sequenciador Tem três saídas Como vocês podem ver Então Três saídas aí Bacaninha também Uma proteção aí É muito top O seu som Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui também Estrobo RGB Modelinho Rítmico Daquele top Toca com as batidas Do som Quem aí já viu Esse estrobo aí Já comenta aqui No vídeo aqui Deixa pra gente aqui Agora aqui Rapaziada Boca de duas polegadas Ó Olha qual que é o drive D250 Aí rapaziada D250 trio 200 RMS Esse daqui ó Fizeram uma adaptação aqui Pra tá encaixando esse cone O cone que é bem grande Então Ficou bem top aí também E aqui rapaziada Não podia faltar Como vocês sabem Que a gente trabalha muito Com a Triton A gente também revende Pra quem quiser Pode chamar aqui no vídeo Deixa o direct aqui embaixo Ou procura a gente aí Nas redes sociais Que eu já vou tá deixando Aqui na descrição do vídeo Então Alto falante aí Como eu falei pra vocês Esse aqui é o Xodózinho TR620 620 RMS Então Top demais Caixaria aí Foi toda feita Pra tocar ele No 100% Então rapaziada É isso ó Bora tá montando Esse kitzão aqui Na Montana Vai ficar Mano Daquele jeitão Montana já tá aí Vamos agora Finalizar a caixa Que já tá ali ó E Aqui o interno também E aí Montana aí É bacaninha hein Rodeira 18 aí Naquele naipão Então é isso Finalizando aqui a instalação Vou mostrar pra vocês aqui Como ficou Debaixo do painel Um painel que é usado Então Olha como a gente faz aí ó A instalação Tudo preso Todos os cabos aqui ó Tudo bem Firme mesmo Pra não ficar aquele Ninho de rato Como se Como você já sabe aí Então Aqui Vou virar o painel Aqui Vou mostrar pra vocês Esse fio aqui Vai ser De uma chave Geral Pra desligar Todos os módulos Aqui dentro Então Vou mostrar pra vocês Aqui Do lado aqui Quando ficou Stetson Vulcan 5000 HL800.4 Processador Expert Stroke RGB Controlinha aqui ó Stetson também E AJK Sequenciador Voltímetro Usamos o cabo aqui ó De 50mm Essa Vulcan aqui Ela já vem com 4 entradas Duas positivas E duas negativas Então colocamos aqui Dois cabos de 50mm Geralmente eles pedem 70mm Mas decidi me colocar Dois de 50mm Cabo RCA Injetado Tecone Top demais Aqui também Cabo todo de 16mm Pra suportar aqui ó HL800 Cabo injetado E Os cabos também De 10mm Então vamos tá colocando aqui Dentro do carro Meu parceiro tá aqui ó Aqui no carro Rapaziada Como retiramos Todo o painel aqui Carro aí rapaziada Tá com algumas Pózinhos Referente ao outro só Então Vocês já sabem né Galera aí ó Que acompanha a gente aí Sabe Vamos dar aquele talentinho aqui Tá até aqui ó Inspirador já tá aqui Pra gente dar aquele talento Que isso aí é um caprichinho aí Que a gente faz aí Pra deixar top Daquele modelo Então é isso Rapaziada Já não custa nada Então vamos dar aquele talento Cara aí ó A gente já viu bastante loja aí Não dando esse capricho aqui Então A gente aí Pra ficar um sisteminha aí Diferenciado Vamos tá dando aquele talentinho aqui E é isso Aí rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui ó Já colocamos Pintamos os dutos aqui Colocamos um carpete em tudo Estamos fazendo a fiação Se está dando pra vocês ver direitinho Fiação a gente prende tudo Deixa daquele modelo Aqui ó Fiação tudo Bem top mesmo Presa Tudo certinho Como vocês podem ver E aqui rapaziada ó O projetinho tá ficando Muito bacana Viu Então Rapaziada O projetinho tá ficando Muito bacana Viu Então não deixe aí De se inscrever Nosso canal Ativar as notificações Pra não tá perdendo Nenhum projetinho E eu vou mostrar pra vocês aqui Como tá ficando Rapaziada ó Muito top mesmo Bateria aqui ó 180 amperes Vamos tá colocando Outra bateria futuramente Então Por enquanto Vai ser só uma mura De 180 amperes E é isso Vamos terminar aqui ó De fazer A instalação dos LEDs Pra ficar daquele modelo Só verão aí ó Já encostou Tamo descendo rapaziada Pra Goiânia Então não deixe aí ó Se inscrever aí Ativar as notificações Que logo logo aí ó Vamos tá soltando o vídeo Também Que a gente vai tá indo Em Goiânia E tá vindo projetinho novo Beleza rapaziada Então é isso Aí rapaziada Vou deixar uma dica aqui Muito importante Pelo menos em todos Os nossos carros A gente faz Então o que que é Rapaziada Vou mostrar aqui pra vocês E Isso merece Aquele like Então Rapaziada Aqui ó Quando você Fura a caixa Pra poder passar A fiação Ela sempre fica Né Um buraquinho Tá vendo Felizmente não tem como Tem que fazer Pra passar a fiação Então o que que acontece Muita gente também Outra dica O pessoal passa o fio De um lado pro outro No duto Que é a coisa mais horrível Aí que tem né Pelo menos pra Pra gente A gente não faz Esse tipo de coisa Aqui como a corneta É integrada Junto na caixa O que que a gente fez A gente começou Passando a fiação Daqui Subiu Deu a volta Por aqui Desceu E saiu Rapaziada Aqui atrás Ó Ó Saiu Todos os fios Juntos Então aqui também Pode deitar a caixa Normal Que não vai Amassar o fio Não vai pegar Porque o fio Saiu aqui embaixo Na lateral Beleza Ó Então o que que a gente faz Todo lugar Que tiver esse buraco Rapaziada Ó A gente tampa Com cola quente Demorou? Então ó Todo lugar Que tiver esse buraco Cês vão tampar Pra ficar bem Vedado mesmo Pra não ter A perca aqui Né De nenhum ar De dentro Da caixa Beleza? Ó Vamos tampar Esse daqui também Então isso aí Rapaziada Ó É uma dica Muito importante Beleza? Vou mostrar aqui Pra vocês Que tá escuro Aqui rapaziada Ó Uma dica aí Muito importante Então Cês vão vedar aí Todos os buracos Tá vendo? Rapaziada Então é isso Vamos tá finalizando Vou montar agora Vou acabar de vedar Todos os buracos Já vou mostrar pra vocês Como ficou Morou? Aí galerinha Acabamos de parafusar aqui Parafusamos aí Todos os alto-falantes Cara Olha só Tanto que esse alto-falante É lindo Cara É muito lindo Cornetão Dois cornetão Porém adaptado Na D250 Trio Os dois tweeters Em selênio ST200 O kitzinho strobo Né? Com quatro faróis E aí Esses detalhezinhos Na caixa aqui Que dá aquele Modelinho Bacana aí Então Vamos acabar De fazer a fiação Aqui Conectores E já vamos Pô pra tocar Rapaziada Como ficou o painel de módulo Colocando aqui então Vulcan 5000 HL800 X4 Controlim Decidi colocar aqui no meio Aqui ficou Strobo RGB E voltímetro 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 A bateria Ó Tá marcando 12 Processador Expert Mostrar um pouquinho Aqui de como ficou A configuração Pra vocês verem Aqui rapaziada Aqui rapaziada Decidi colocar o alto Falante No 2 Então Vou mostrar aqui Como ficou A regulagem Caixa a gente cortou Em 75 Hertz A 24 Betwork E cortamos Até 350 Hertz Também 24 Já aqui rapaziada Corneta Decidi me cortar 800 Hertz A 12 A 4500 Também A 12 Twitter Como você já sabe 4500 24 A 18000 Então É essa regulagem Aqui Que a gente usou Nesse sistema Achei foi projetada Já pra tocar Nessa frequência Então É isso Vou mostrar pra vocês Aqui E aqui rapaziada Multimidiazão Da Finer Daquele modelo Top Vou mostrar pra vocês Agora Como ficou Tocando Tamo aqui Com meu parceiro Tocando 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 Rapaziada, aqui está a caixa de bateria, bateria 180 milhares. A caixa ficou desse modelo, que a ação já tem preso aqui, painelzão aqui, painelzão aqui brabo, onde está ligando o strobo RGV aqui. Como é que é? Vou colocar, tá, que eu vou colocar. Sinta o gráfico. Música. 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 Música.